Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu tô aqui com um bebê que não pode me ver saindo do campo de visão dele Que ele faz um escândalo, o que foi meu anjo? Cadê o neném? Meu Deus, que coisa mais bonita esse cabelo O cabelo dele cresceu tanto Ele tava aqui tirando uma soneca Vamos lá fora, vamos? Oi meu amor, ele me chama de Bá, já contei pra vocês O Bento me chama de Bá Olha a tristeza, eu queria que ele me chamasse de mãe Mas às vezes só ele fala mamãe Mas na maioria das vezes é Bá ou Bá Nunca vou entender porque ele me chama de Bá, mas tudo bem Tudo bom gente? Bom, hoje é terça, vou começar esse vlog pra vocês Ô meu Deus E hoje os meninos vêm da casa do pai Tava na hora já, eles estão lá desde sexta Ó a Bento aqui, a mamãe... Eu lavei aqui fora Por quê? Porque o Bento veio dar um tibum na piscininha dele Na piscininha dele aqui, ó, inflável Só que eu acho que ela tá furada Eu não sei o que aconteceu, na verdade Vem aqui E aí eu acho que ela furou E bem, lavei aqui fora Ainda tá meio molhada Uau! E aí o Bento tava brincando aqui fora Ontra até sequei o cabelo aqui Não, tá molhada Porque tava super fresquinho E bem, tá um calor, né? Daqueles que a gente ama Piscina do prédio fechada Não tem perspectiva de abrir Acho que só é o ano que vem, viu gente? Acho que Caio Lino já vai tá aqui quando essa piscina abrir Paciência, né? Fazer o que acontece E bem Eu quero aproveitar esse vlog Pra falar com vocês Oi, meu amor Ele adora o pano de chão Vem cá Pra... Vem Pra falar com vocês Sobre um assunto Peguei o negócio, Bento Tô perdida hoje Ah, peguei Que é parto, né, gente? Eu tô com 25 semanas de gravidez E confesso pra vocês Que é um assunto que eu tenho pensado mais, assim, sabe? Tenho... Não sei Tenho parado pra pensar um pouco mais sobre isso E queria contar um pouco pra vocês da minha experiência Em relação a parto normal e cesárea Porque muita gente me pergunta Ou às vezes tá chegando aqui agora Não sabe, né? Mas eu... Tive duas cesáreas Bernardo e Rodrigo nasceram de duas cesáreas Uma cesárea que foi agendada E a outra não E... Eu tive experiências Completamente diferentes Nas minhas experiências Porque o Bento nasceu de parto normal, né? Foi um parto normal com algumas intervenções, eu confesso Mas... Foi um parto normal que eu amei fazer Foi muito bom pra mim E... E eu tive experiências completamente diferentes Então eu queria compartilhar, sei lá Oi, olha ele lá me chamando Ah... Independente da sua escolha, né? De repente eu vi alguém que viveu situações diferentes Oi, amor! Ai, meu Deus Onde você pegou isso? Eu vou fechar aqui Como é que você pegou isso aí? Hã? É, né? Dá pra mim o fio? Eu tenho que arrumar essa louça É pouca, mas preciso dar um jeito E isso aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo abrir Sabe o que é isso? Isso aqui é um pão de queijo Pão de queijo fake É um pãozinho de batata barona, mandioquinha Com polvilho azedo e polvilho doce É uma receita que eu aprendi com uma amiga E eu fiz aqui Muito gostoso amanhã de manhã Eu vou fazer no café da manhã do Bernardo Pra ele provar E essa receita tá lá no meu curso De introdução alimentar Tô muito feliz Eu não sei quando que você tá vendo esse vídeo, tá? Mas se você tiver vendo esse vídeo no futuro O link do meu curso pra você comprar Tá aqui embaixo, tá? É um curso sobre amamentação e introdução alimentar O link tá aqui na descrição E eu vou colocar pra assar na air fryer Algum... Porque como vocês podem ver O Bentinho já viu Né? Você quer lanchar? É Então tá Esse pãozinho de queijo fake Que eu faço Eu tô comendo com geleia de morango É muito gostoso Vou pegar outro aqui, ó Hum Olha isso Ó Vou tentar mostrar o tanto que ele fica puxentinho, tá? Ó O Bento já viu Você quer esse? Gente, isso aqui fica muito gostoso Meu Deus Quer? Não sei o que horas são agora Mas eu sei que já passou das nove Porque o Rafa tá na academia Eu tô aqui com o Bentinho, né, Bentinho? O que foi? Não é? Você achou uma máscara lá guardada? É, que menino As crianças chegaram A gente já jantou Já lavei louça Agora eu termino o dia assim, ó Tô exalto Você já sabe que a máscara é de pôr assim no rosto? É Você já sabe, né? A máscara tá limpa Muito pequena pra mim Ah Então tô aqui agora com ele Com ele, né, com os três Você quer pôr? O Rafa tá ali embaixo, né? Cadê ele? Você não vê daqui? Ah E, ah, você chega esse horário Esse eu tô muito cansada O que você tá aqui, gente? Que eu tô tão cansada hoje Ai, por que eu me machiquei aqui? Ai, nem sei Eu... Eu tô com cólica E às vezes eu fico meio preocupada Porque eu tô com umas cólicas Muito cedo ainda, sabe? Pra ter cólica Oi, amor Uou É muito cedo pra ter essas cólicas Do Bento Eu tive pródromo com 33, 34 semanas Já comecei com aquelas dores horríveis Ai, meu bem Mamã Já mamou Cadê o Lego? Cadê? Vamos montar? Cadê o Sr. Batata? Vamos montar o Sr. Batata? Aqui, ó Agora eu tô com 24 Ainda tô com 10 semanas a menos E eu tenho essas cólicas às vezes Mas é normal Às vezes é intestinal também Não sei Essa noite você vai dormir? Porque a noite passada eu não dormi Ele não tem dormido nenhuma das noites mais? Ele tá dormindo muito bem, filha Tem duas noites Acho que é por causa do dente dele Quê? Acho que é por causa do dente dele Que tava assim Tá na cena deitinho? Tá Coitadinho Você vai lá dentro? Eu não tenho dentro Nada Ah lá, o aspirador tem que guardar Não era pra estar ali Não Senta aqui Não pode Ah lá Ah lá, papai O papai tá lá embaixo Pergunta pro B Cadê o papai? Cadê o papai? Tem que guardar esse aspirador Guardar esses brinquedos A academia Nossa, esse vidro tá mega sujo Eu tinha limpado, ó Mas marca de dedo Vou ter que limpar de novo Lavei esse quintal ontem Lavei hoje E eu tô sentindo poeira aqui fora Oi Como é que chama, mamãe? Mamãe? Eu tô com aquela bola de pilates da minha mãe Emprestada Ai, cara Eu comprei um chocolate Eu queria comer escondido Mas não vai dar Acho que eu vou levar pro banho pra comer Quem nunca, né? Quis comer um chocolate Ó Ótima ideia O Bento gosta de ficar nessa bola Ó Vai Uuuu Iiii Gente, pensar que eu balancei tanto com esse menino na barriga Lembra nos vlogs? Agora eu tô aqui balançando outro e com ele no colo Iupi Você gosta de balançar na bola? Ai, essa bola é tão gostosinha, né? Alivia Então, eu comprei um chocolate Eu vou comer escondida no box No banheiro Quando eu for tomar banho Ai, meu Deus Comenta aqui embaixo se você também já fez isso Mas, enfim Deixa eu falar pra vocês O que eu queria falar nesse vídeo É assim, ó Um Dois Ó, B Três Quatro Muita gente me pergunta Sobre cesárea e parte normal E qual que é a minha escolha dessa vez E assim, quem já me acompanha há mais tempo sabe Que eu quero um parte normal Mas eu tô super aberta, assim Caso não dê certo, sabe? Caso eu não consiga Caso eu tenha que fazer uma cesárea Né? Assim, porque precisou Eu tô tranquila Tô trabalhando a minha mente nisso Você quer laver o B? Quer laver o B? Ai, cadê o B? Aqui as roupas Separa a roupa pra mamãe Então eu tô super aberta Em relação a isso E... Quer vir aqui? Mas assim, a minha experiência com cesárea A minha primeira cesariana Eu tava grávida de 38 semanas do Bernardo E... Eu tava em pródromos, né? Sentindo aquelas cólicas e tal O médico me examinou Falou que o parto tava próximo Se eu queria fazer esse parto normal ou cesárea Eu era muito jovem Eu tinha 21 anos Eu fiquei super na dúvida Aí ele falou pra mim assim Olha Eu recomendo que você faça cesárea Porque... Você é muito jovem Pra que você vai fazer parte normal? Vai sofrer à toa Sabe aquela conversa toda? E eu caí E aí eu fui pra uma... Pra um parto cesárea, né? Fui pra uma cesárea E fiz a cesárea com 38 semanas O Bernardo nasceu Pequenininho 2kg, 700 e pouco Nasceu bem Mas assim Foi uma cesárea, né? E eu lembro que durante a minha cesárea Tipo, ele demorou muito de chegar A gente marcou 6 da manhã Ele chegou às 8 Eu fiquei um tempão Deitada na maca lá Esperando ele Eu lembro que eu fiquei com dor nas costas E tipo, durante a cesárea Eles ficavam conversando sobre churrasco Dor de barriga Umas coisas assim Que me magoam bastante Sabe? Depois pensar que Tipo, aquele momento Só era especial pra mim Porque eles estavam ali Falando de outras coisas Time, sabe? Eu fiquei bem mal Eu não quero ir lá dentro Eu fiquei bem chateada Assim, sabe? E aí eles ficaram Ai, tal O Bernardo nasceu Foi pro quarto comigo E tal A gente foi embora Beleza Quando eu engravidei do Rodrigo Eu já tava um pouco mais Assim, interessada em parto Em, sabe? O parto humanizado Já pensava um pouco mais sobre isso E aí eu decidi que eu queria um parto normal Então a ideia do parto normal Não veio agora com o Bento É uma ideia antiga que eu tenho Sabe? Que eu tinha na minha cabeça Aí eu engravidei do Rodrigo Mas eu não me informei o suficiente lá Sabe? Eu não procurei ajuda o suficiente Não sei Sei que eu fui pro plantão Da maternidade de Campinas Eu tava Minha bolsa tinha estourado Mas assim Cheguei muito cedo, sabe? Então eu tava com um centímetro Eu não estava com as contrações intimadas E o Rodrigo foi com uma cesárea, né? O Rodrigo nasceu de cesárea Com a desculpa de que ele podia estar com o cordão no pescoço Veja bem E no meu relato aqui desse parto Eu falo com uma convicção de que era isso mesmo Hoje eu sei que não, né? Isso foi há quase oito anos atrás Enfim, já me perdoei por isso E aí o Rodrigo nasceu de cesárea Quando engravidei do Benzo Anos depois, né? Ó, 2013, 2018 Muito tempo depois Eu tava decidida que eu queria um parto normal Mas aí eu já tinha mais informação Eu já tava muito mais bem empoderada Mais informada Decidi que eu queria um parto normal E fui em busca E aí eu fui procurar Equipe Tudo E foi do jeito que vocês já sabem, né? Tem muitos vídeos aqui no canal Falando Benzo nasceu de parto normal Foi lindo Eu amei a experiência Quero viver de novo com o Caio Enfim, os planos pro Caio Era um parto domiciliar Porém Eu descobri a trombofilia E aí eu não posso ter um parto domiciliar Mas Em relação à recuperação, né? Muita gente tem dúvida Ó, na cesárea Dos meninos Não pode que você vai puxar isso aí Na cesárea dos meninos Eu Assim A primeira eu me recuperei rápido Eu não lembro de sentir grandes dores Sabe? De ficar muito mal Eu lembro que a minha cicatriz doía bastante Na primeira semana Ardia, era uma dor insuportável E Bentinho Pega lá pra mamãe E eu sentia bastante dor Mas assim Me recuperei rápido até Tinha um filho só Foi mais tranquilo Com o Bento Guarda aqui pra mim, ó Com o Bento não Com o Rodrigo Já foi mais difícil Até porque Eu tive assim Uma depressão pós-parto Um baby blues mais intenso Nem sei se chegou a ser depressão Mas eu fiquei muito mal Frustrada Porque eu não queria ter tido cesárea Então eu fiquei mal E aí eu lembro Que Doeu mais Sabe? Eu sentia muita dor Eu tava muito inchada Foi muito diferente Foi muito diferente É A recuperação da cesárea do Rodrigo Eu fiquei bem mal Uns 15 dias Um dos pontos se inflamaram Foi bem difícil Eu lembro que eu sentia dor em tudo Tudo ardia Tudo tava inchado E Tive muita dor depois Pra voltar à minha vida normal Sabe? Tipo Relação e tudo Doía muito Não gostei Foi péssimo A minha cesárea foi muito ruim Porque Como eu fui pra uma cesárea Meio que de emergência De madrugada Eu não tinha feito jejum Então a anestesia me deu enjoo Eu sentia vontade de vomitar Passei muito mal Tava cansada E aí Tipo Fui tratada muito mal Sofri muita violência obstétrica Na cesárea do Rodrigo Muita violência mesmo Foi horrível Assim Sabe? Uma das piores experiências Que eu já vivi Foi a cesárea do Rodrigo Então vou comparar as duas Aí Em relação à recuperação Foi isso Achei que a do Rodrigo Foi a pior Agora do Bento A minha recuperação Foi muito boa Primeiro que assim Eu tive um parto humanizado Um parto respeitoso Eu não sofri violência obstétrica Eu não tive episiotomia Aquele corte no períneo Eu não tive laceração natural Então o Bento saiu de mim Eu não precisei tomar ponto Tava tudo normal Ficou inchado Dolorido Eu tenho um vídeo Que eu conto aqui Como é que foi Mas Ficou inchado Dolorido Mas Em 10 dias Sarou E eu usava muito um spray Que se chama Andoba Eu até tenho um spray aqui Cheio E ele é de eucalipto Acho que ele é bem geladinho É uma delícia É fresca Sabe? Lá embaixo E o Caio vai nascer no verão O calor Acho que prejudica um pouco mais, né? Então talvez eu use mais Se ele nascer de parto normal Se Deus quiser ele vai Mas Eu usei bastante esse spray Fazia bastante Quando eu ia fazer xixi Ardia bastante Então eu jogava água gelada Na garrafinha E Aliviava bastante Quando eu ia fazer xixi E também Sangramento Foi muito menor Nossa No parto normal, gente Eu tive um sangramento Assim de 8, 10 dias Tranquilo Nossa Cesária Nossa Eu sangrei muito E uma coisa que aconteceu Assim Eu não sei se tem muito a ver Tá? Mas Na cesariana Nas duas Eu voltei a menstruar muito rápido Com 40 dias 50 dias dos meninos nascidos Eu já tava menstruando de novo Uou Tudo bem? No Bento Eu voltei a menstruar com ele Já tinha 9 meses Aí eu mesturei uma vez Engravidei do cara Veja bem Essa diferença aí também Então sangramento Dor Desconforto Foi muito diferente Muito diferente mesmo E foram essas As minhas experiências O parto normal Pra mim Teve um significado Muito bom Muito grande Se você é novo aqui E não viu Tem vídeo aqui Do meu parto Vou deixar linkado aqui também E foi uma experiência Que me renovou Assim Sabe? Eu consegui aprender Um monte de coisa E viver Uma experiência Diferente Nova Então assim Sabe aquela sensação De zerei A vida? Só de ter passado Por essa experiência Do parto normal Foi muito especial E a dor Nem se compara É muito diferente Muita gente fala assim Ai, mas o parto normal Dói? Dói Eu não lembro da dor Pra falar assim Ai, você lembra da dor Da contração? Não lembro Eu lembro que dói É desconfortável Mas assim Uau Super lembro Não Mas Quando nasce É uma coisa Assim Você é inundada Por tanto hormônio Tanta coisa boa Que aquilo ali Que você viveu Fica pequenininho Sabe? E eu lembro Que foi uma satisfação Muito grande E nas cesárias Principalmente na segunda Que eu tava Um pouco mais consciente Porque na primeira Verdade Obrigada Opa Pega esse aí pra mim Eu tava um pouco Mais consciente Assim De que eu não queria Aquilo que aconteceu Eu fiquei bem mal Sabe? Porque Ai, eu não sei Aquilo teve um peso diferente Então eu me senti Violentada Me senti desrespeitada E eu sofri muito Muito No pós-parto do Rodrigo Muito, muito, muito Foi meio difícil E foi isso Gente Eu espero agora Que Caio Lino Venha no tempo dele Que ele venha De parte normal Se Deus quiser Vai vir E vai vir Bem Se Deus quiser Do jeito que tiver que ser Do jeito que Deus Planejou pra nós O importante É a nossa saúde Né? Eu tô com uma equipe Que eu confio Eu confio na minha médica Filho, cuidado Eu sei que se ela Disse que precisa ser cesárea Eu vou confiar Não tô dizendo Que eu não vou ficar frustrada E chateada Mas Eu vou entender E vou confiar Porque eu confio nela Eu confio no trabalho dela Eu confio na história Que a gente tem juntas Desde que eu tava grávida Do Bento E eu sei que ela Vai fazer o melhor Gente Eu tô com sono Hoje eu tô cansada Gente A minha barriga está Vou mostrar pra vocês A barriga De 24 semanas Olha isso É uma senhora a barriga Minha barriga Dessa gravidez Tá muito maior Que a do Bento Muito maior Mas é isso Tá? Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Avalie o vídeo aqui pra mim Deixa seu like aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Eres lente de vermelho Um beijo